E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vidro de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha rotina, sobre o meu dia a dia, o escritório, o co-working, atendimento presencial, atendimento online. Então, enquanto passa aí a nossa vinheta, que ela é rapidinha, você já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, que eu já volto para falar sobre isso. Pois bem, pessoal, hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, no co-working, onde eu tenho direito a usar uma sala uma vez por semana nesse plano que eu pago. Posso usar um endereço físico, tenho um endereço fiscal e posso vir para cá uma vez por semana para fazer atendimentos presenciais. Mas eu sou um baita de um preguiçoso, eu adoro trabalhar online, eu adoro trabalhar no conforto da minha casa, do meu escritório, lá no meu apartamento. Então, eu venho para cá só quando é, digamos que, inevitável. Quando eu tenho que atender um cliente que prefere ser atendido presencialmente, ou quando tem uma urgência que o cliente não sabe mexer muito com computador, celular, não sabe fazer audiência online, então ele vem para cá e a gente faz aqui do escritório. Então, essa é a rotina de hoje, digamos assim, tenho um cliente para atender presencialmente e tenho uma audiência para fazer. Então, foquei tudo num dia só. E esse é o mundo ideal hoje em dia. Eu gostaria de ter um escritório fixo, aonde eu fosse para lá todo dia? Sim, já até pensei no assunto. Mas, se eu for parar friamente para pensar, com que frequência eu saio da minha casa para vir para esse escritório aqui? Num lugar físico, aonde eu atendo as pessoas presencialmente? É muito raro. Às vezes, uma vez por mês. Às vezes, tem meses que eu nem venho para cá. Hoje mesmo, fui lá pegar um bolo de correspondência que tinha aqui me esperando, né? Eles recebem as correspondências, mandam para a gente por e-mail, mas a física está aqui para retirar. Então, quer dizer, hoje em dia, praticamente tudo vira online. Audiência online, reunião online. A maioria das coisas é online, gente. Então, esse negócio de físico, né? Tipo, ah, mas se você estiver lá, vai alguém bater na sua porta para tirar... É, vai bater na minha porta para tirar uma dúvida, né? Ou se eu falar para a pessoa, olha, o advogado atende, mas ele cobra consulta. A pessoa fala, ah, então tá bom, obrigado, eu volto depois e não vai voltar, né? O atendimento do advogado é feito dessa forma. É por indicação, por pessoas que entram em contato porque conhecem o advogado. Então, é muito difícil alguém chegar lá na porta, bater, pagar a consulta e virar cliente, né? Acontece? Sim, acontece, mas é muito raro. Então, eu teria uma despesa com locação de um lugar, teria despesa com uma secretária, porque teria que ter alguém lá para atender, teria despesa com limpeza, com IPTU, com segurança, com móveis, com tudo, né? Então, é muito mais prático hoje em dia, pelo menos, eu prefiro ter um local que eu posso usar quando eu preciso e atender de modo online, né? Até porque, gente, o tempo que eu levei da minha casa, saí de lá, 40 minutos, para chegar aqui. Se eu estivesse na minha casa, eu já estava sentado no computador, já teria feito um monte de coisa. Aí, depois, voltar para casa, mais trânsito, e de tarde tem mais trânsito. Ou seja, vai lá uma hora de trânsito. Aí, chega em casa cansado, porque pegou trânsito, tem que tomar banho, para engatar de novo é mais difícil. Então, por isso que eu prefiro mil vezes online e uso esse espaço aqui muito raramente. E você? Você trabalha online? Trabalha presencial? O que você acha? Deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho